O que eu dou a dica para o corretor, e até vou entrar nessas dicas de quem está iniciando, é que você conheça todos os imóveis que você for cadastrar na imobiliária, ou no seu portfólio, ou enfim, tudo que você for cadastrar... Dominar o portfólio, né? Dominar, você tem que, desculpa, tem que dominar o portfólio. Então, assim, entrou uma captação, que legal, marca para visitar. Antes de você postar no Instagram, marca para visitar. Por quê? Primeiro, se você é um corretor que só pega foto do que o proprietário te envia, você não tem autoridade nenhuma no dia que você for mandar um cliente para visitar a casa. Você erra até a chave de abrir, né? É, você... Gente, eu já vi, eu já vi, tá? Corretores entrando no banheiro, falando que era um escritório. E o cliente ficou assim. Eu estava na casa fazendo fotos, e esse corretor chegou com o cliente. É aquele corretor, o Gugu na minha casa, né? Isso aqui é a sala, isso aqui é a cozinha. Ó, aqui é a sala, tem 50 metros quadrados, mas ali é a cozinha. A pessoa entra na cozinha em um quarto. Aí você fala assim, não tem autoridade nenhuma, se queimou. Verdade. O cliente não vai se sentir segurança em comprar um imóvel com você, porque você não sabe o que você está vendendo. Então, a dica número um é você conhecer todos os imóveis que você tem. Não todos também, hoje eu tenho mais de 16 mil imóveis. Eu não vou falar que eu visito todos. Mas a partir do momento que eu mando para um cliente, eu tiro um tempo para ir conhecer antes de mostrar para ele. Vou fazer uma pausa aqui para falar sobre a nossa patrocinadora do podcast, que é a Cédula. Ninguém se voluntaria mais ou faz mais pela comunidade do que aqueles que exercem a profissão de corretor de imóveis. Somos os primeiros a ir trabalhar, os últimos a voltar para casa, e os últimos a receber. A Cédula vem justamente resolver esse problema de ser o último a receber. Então, basicamente, o que é? Aquela comissão que só vai entrar daqui a 30, 60, 90 dias, às vezes por causa de um financiamento, que tem essa demora, o corretor pode antecipar essa comissão com a Cédula. Então, a Cédula é uma empresa que antecipa recebíveis de agentes imobiliários. O que você acha disso? Você acha interessante o corretor poder receber primeiro e poder reinvestir no negócio para vender mais? Olha, quando terminar a nossa live aqui, você pode ter certeza que já tem uma fila aí na porta. Legal. Bom, então você que acabou de fazer uma venda, uma alocação, uma transação imobiliária, e ainda vai demorar mais de 30 dias para receber essa comissão, você pode entrar na plataforma cédula com dois L's, .com.br, e você pode antecipar a sua comissão. .com.br, O que é isso?